Lá estava ela, minha Annie. Cada vez que eu a via, eu tinha que me lembrar que ela era uma mulher casada. Pra mim, ela ainda parecia uma menina brincando de casinha. Oi! Oi, mãe. Como é, pai? Ótimo. Você está bem. É claro que ela está bem. Olha pra ela, nunca esteve tão bonita. Oi, pai. Então, como estão as coisas com você? E aí, alguma novidade do trabalho? Alguma mudança? Não, está tudo ótimo. Igual, mais ótimo. Ocupada. Viu só? Oi, mãe. Brian. George. Desculpa, George. Não, claro. Já que a novidade não era a mudança da minha filha para 5 mil quilômetros dali, o marido dela podia me chamar do que ele bem entendesse. Contra a minha vontade. Eu estava até começando a gostar um pouco do Brian McKenzie. Esses canapés parecem maravilhosos. Estou faminta. Então, o que é, Annie? Qual é a novidade? Bom, não preferem jantar primeiro? Vamos, conte o que é. Eu sei o que é. Já entendi, tenho certeza. Comprou uma casa, não é? Mais perto daqui vão reformar, não é isso? Uma casa? Só isso? Bom, é... Bebê, não. Uma casa está ótimo. Ah, sim, claro. Uma casa é sempre ótimo. Essa é a novidade? Eu achei que vocês iam ter um bebê. Para com isso. Nós também. Eu também. Foi isso que eu pensei. Nós também pensamos. É. Bom, conta. Seu desejo se realizou, vou ter um bebê. Eu estou com o bebê. Eu estou com o bebê. Eu estou com o bebê.